O Mundo celebra anualmente no dia 11 de fevereiro o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Esta data foi instituída pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas em 2015, a fim de reconhecer o importante papel que as mulheres desempenham nas comunidades de ciência e tecnologia ao redor do mundo. Apesar do aumento de movimentos de conscientização e dos esforços dos governos para o engajamento das mulheres e raparigas na ciência, elas continuam a ser excluídas da participação plena na ciência e muitas mulheres enfrentam várias dificuldades para sua inserção no mercado. Helena Buen e Auron Guana partilham alguns desafios que enfrentam no seu dia-a-dia de trabalho. Coordenando todas as atividades de um projeto que está a ser implementado, que vai desde a revisão do protocolo de estudo, de instrumentos de recolha de dados, a submeter estes documentos todos para revisão científica e ética, garantir que tudo está bem documentado e arquivado e também fazer esta correspondência com os financiadores. Faço também a controle de qualidade da informação que foi gerada, faço também a análise da informação gerada também e por fim fazemos a produção de relatórios técnicos ou escrevemos artigos científicos. A ciência como tal é uma área de trabalho muito masculina, então sendo mulher nesta área de trabalho é muito importante. Há ainda um pouco olhar desconfiado, mas a maior parte das vezes é velado. Houve oportunidades que eu não pude seguir, mas que eu senti que o meu irmão, por exemplo, ele teve, muito mais novo do que eu, mas ele teve essas oportunidades, então foi uma coisa que eu senti que aconteceu comigo, mas isso vai gradualmente mudando porque nós que éramos adolescentes que o que aconteceu conosco há uns anos atrás somos os pais, então vimos a importância de incentivar as raparigas a seguirem os seus sonhos. O que me incentivou a estudar o curso de Engenharia Informática foi o fato de ter participado em um workshop que houve na minha escola secundária e eu saí de lá com uma semente plantada decidindo que eu queria seguir aquele curso. Quando entrei no centro, eu me juntei a uma equipe e passei a ser uma das mulheres lá. Fiquei um bocadinho intimidada, mas depois ao ver que na verdade o que se discutia lá era assunto, era ciência. Fui responsável por conceber o projeto, depois de ter sido discutido com os investigadores, fazer o desenho, fazer a análise do próprio dado, a manipulação, fazer a gestão dos dados que estão nos servidores para depois fazer com que ele seja uma informação para responder às perguntas de pesquisas que são colocadas. Quando estive a estagiar numa empresa em que só trabalhavam exatamente homens. Então, nessa altura, quando eu cheguei, nas primeiras semanas, eu tinha a sensação de que eles tinham receio de me entregar os instrumentos, porque na altura tínhamos que furar a parede para passar o cabo, para fazermos a montagem da rede e tudo. Eles sentiam receio de me entregar aos instrumentos cortantes. A sociedade delegou-nos um papel, que é de mãe, cuidadora, esposa. E nós temos que sair dessa zona, porque nós somos capazes de muito mais do que isso. Tem que pensar o que querem fazer na vida e lutar para conseguir realizar o seu sonho. Nós temos que nos esforçar para poder alcançar qualquer que seja o objetivo que nós queremos alcançar. Mulher é capaz de estar em todo sítio e ser um ícone lá onde ela estiver. Desde a sua criação, o Centro de Investigação em Saúde da Manissa incentiva e privilegia o envolvimento da mulher para a realização de pesquisa científica que promove e salvaguarda a saúde das populações mais vulneráveis. Pois a igualdade de gênero, além de ser um direito humano fundamental, é essencial para alcançar sociedades pacíficas com pleno potencial humano e desenvolvimento sustentável.